A senadora Vanessa Graziutin, também catarinense de nascimento, e caros colegas. Depois de tanta espera e batalha, a decisão democrática do Congresso Nacional de promover uma distribuição mais equânime dos royalties da exploração do petróleo entre os Estados da Federação, sofreu um revés na última segunda-feira, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu, ainda que liminarmente, a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Estado do Rio de Janeiro. No cerne da argumentação da ADIM, que ainda merecerá análise de mérito pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, estão as alegações de respeito aos contratos já firmados e o princípio da responsabilidade fiscal, sob o argumento de que, sem tais recursos, o Estado não terá como cumprir os compromissos assumidos em seu plano plurianual. Então, é uma das argumentações do Supremo, em decisão liminar, de que o Estado do Rio de Janeiro diz que, com essa decisão, eles não têm como cumprir o seu plano plurianual, não têm como cumprir nem este ano com o seu orçamento, e aí vão incorrer no crime da responsabilidade fiscal. É a alegação que o próprio Supremo diz a pedido do Estado do Rio de Janeiro. Pois bem, a discussão, contudo, deve ser ampliada e observada de diferentes prismas. Proponho um raciocínio. Não seriam, por acaso, também inconstitucionais, por exemplo, as constantes desonerações fiscais promovidas pelo Governo Federal e que, diretamente, reduzem os repasses a Estados e municípios definidos nos fundos constitucionais como o FPE e o FPM? Eu pergunto. Baseado nesta decisão, mesmo, embora liminarmente, pelo Supremo Tribunal Federal, com as alegações do Rio e o Supremo atendendo essas premissas, de que incorrem em responsabilidade fiscal e não pode cumprir o seu orçamento, não pode cumprir o seu plano plurianual. E aí eu faço a comparação. Quando o Governo Federal desonera certos setores no andar da carruagem, não só no ano orçamentário, o mesmo que afeta planos plurianuais que podem acontecer, e os Estados e municípios com isto, que perdem subitamente sem estar previsto e não conseguem cumprir o seu orçamento ou o seu plano plurianual. Não é a mesma coisa? Ao reduzir a carga de tributos compartilhados, como o IPI e o Imposto de Renda, no caso, o Governo Federal. Quando ele usa isso, quer dizer, ao reduzir a carga de tributos compartilhados, como o IPI e o Imposto de Renda, e aumentar aqueles cuja destinação é exclusiva da União, como a COFINS e a CSLL. A União não provoca, por acaso, não provoca, por acaso, a inobservância da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que estarão impossibilitados de honrar os compromissos assumidos? Não é a mesma coisa para os Estados e os municípios, nesse caso? Da mesma forma, podemos considerar inconstitucionais as leis que estabelecem os percentuais mínimos de investimento neste ou naquele setor? E ainda os pisos de categorias de trabalhadores, uma vez verificada a impossibilidade de seu cumprimento com a capacidade arrecadatória dos municípios? Aí também não afeta o princípio da inconstitucionalidade, quando se diminuem os repasses por circunstâncias alheias aos Estados e os municípios, mas por decisão própria do Governo Federal, retirando partes daquilo que já estava previsto na legislação orçamentária, não é a mesma coisa? É justamente essa situação enfrentada por gestores de todo o país. Em levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, quase metade dos prefeitos de 4.023 mil municípios pesquisados, dos 5.568 existentes, encontraram uma situação ruim ou péssima ao assumir a gestão no início deste ano. Pois bem, ainda mais alarmante a informação de que 2.378 prefeitos afirmam que os recursos correntes, como repasses do Fundo de Participação dos Municípios e ICMS, são insuficientes para sanar esse quadro. A definição das regras de repartição dos royalties do petróleo não pode ser vista isoladamente, mas em conjunto com outros temas que são decisivos, para que se convencionou chamar de novo o Pacto Federativo, ou seja, uma nova ordem que promova o equilíbrio e o desenvolvimento dos entes federais. Não podemos dissociá-la das regras dos fundos constitucionais, como o FPE e o FPM, da unificação das alíquotas e ICMS, da revisão das regras da dívida pública e ao fim de uma reforma tributária que permita a descentralização da arrecadação, hoje perversamente concentrada na União. O Congresso Nacional manifestou claramente sua compreensão acerca do tema, definindo uma distribuição mais federativa dos royalties, decisão que espero seja compreendida e respeitada pelo Supremo quando a análise do mérito. Nos últimos dias, esta Casa recebeu governadores de todo o país para colaborar nesse debate de importância vital. Ainda há pontos e questionamentos, sem dúvida, e a natural resistência daqueles que é transparente e daqueles que, aparentemente, sofrem perdas. Por outro lado, é transparente e unânime a certeza da premência do tema. Espero que, muito em breve, possamos passar o debate para a ação final. Para a ação. Afinal, o desenvolvimento de cada um é também o de todos. Quer dizer, o desenvolvimento sendo de todos é do Brasil. Eu trago este tema, nobre presidente Vanessa Graziutin e caros colegas, tendo em vista até essa decisão, embora liminar, liminarmente do Supremo Tribunal Federal, em relação aos royalties. Quando ele alega que o Estado do Rio pode pecar na legislação da responsabilidade fiscal, não pode cumprir o seu orçamento elaborado, que vai retirar uma fatia que estava prevista no orçamento e não tem como cumprir, mesmo baseado também no plano plurianual. Baseado nisso, liminarmente, o Supremo tem dado, dizendo que os royalties não podem ser subdivididos nesse instante. E aí, nós nos questionamos agora. E aí, em relação aos Estados e os municípios, quando o Governo Federal desonera este ou aquele setor, com o IPI ou imposto de renda, quando usa esses princípios. E como é que fica? Não é no mesmo princípio, não é na mesma esteira que o Governo Federal também comete uma certa inconstitucionalidade? Não tem direito também, então, os governadores buscarem junto ao Supremo, baseado nisso? Não tem também a Confederação Nacional dos Municípios o mesmo direito de buscar no Supremo de que foi retirado uma base daquilo que estava previsto no orçamento para cumprir nesse exercício. E eu não posso mais cumprir. Eu vou ter que parar? Não tem como buscar, então, essa decisão? Isso não tem jeito. E Confins não faz parte do rateio do Fundo de Participação do FPI e mesmo do FPM. A CSLL também não faz parte. Eu senti que a senadora Ana Bélia compreendeu e eu quero, com muita alegria, partilhar esse meu raciocínio. Sem dúvida alguma. Se a senhora quiser... Eu queria que até a nossa presidente, muito gentil e generosa, Vanessa Graziotini, concedesse um pouquinho só de tempo ao senador Cassio do Maldani, porque a sua veemência é justificada plenamente. É uma situação absolutamente desigual e injusta a forma como está vendo a repartição. E aí, quando acontece de o governo desonerar com o IPI os setores da economia, como automóveis ou linha branca, impacta diretamente na receita dos municípios, que são os primos hoje miseráveis da Federação. Eu apresentei o ano passado, a propósito disso, uma PEC, a PEC 70, que está na Comissão de Constituição e Justiça, que obriga a União. Toda vez que ela fizer uma desoneração sobre esses impostos, ela tem obrigação de compensar o município ao Estado com aquele dinheiro que ela retirou unilateralmente, sem consultar ninguém. Então, eu queria compartilhar com V. Exª dessa preocupação e de dizer que nós temos que encontrar, sim, uma solução para essa combalida Federação Brasileira, sob pena de colocar em risco a própria instabilidade institucional e, de alguma maneira, a instabilidade política. Muito obrigada, senador Cassiúdo. A participação vai excelente. Com muita alegria, senadora Anameli. Recolho e insero dizendo que este é o princípio. Não tem como. E agora é o momento desta Casa, na equalização do ICMS, ou não do ICMS, coisa que eu valha, de nós buscarmos assegurar, através da Confins ou da contribuição sobre os lucros presumidos, ou da CSLL, que são contribuições do governo federal que ficam só para ele, para assegurar essas garantias. Tem que ter calção para que os municípios e os estados não entrem, não peguem na responsabilidade fiscal. Não é que nós não somos contra desonerar esta linha ou aquele setor. Tudo bem. Mas, quando isso for preciso para aquecer a economia em determinados lugares, em determinados setores, nós temos que prever para não afetarmos a consecução de propostas parlamentares dos estados e dos municípios que estão caracterizados. Só pena de eles cometerem responsabilidade, serem enquadrados, como agora o Supremo, embora liminarmente, venha dizer que o Rio ou o Espírito Santo ou outros municípios, em relação aos roios, podem acontecer. Eu acho que este é um princípio que nós temos que resguardar. Essas são as considerações do Presidente e caros colégios, que não podia deixar de trazer à casa na tarde de hoje. Se puder, Presidente, o Sador Suplicy, eu sei, com muito graça, puder ouvi-lo. Para saudar os prefeitos de Santa Catarina, que vieram ouvi-lo aqui, o prefeito Volney Veller, de São Lugero, de Santa Catarina, o prefeito de Modelo, Ricardo Maldaner. Maldaner, então, é de Cassio do Maldaner. Ah, sobrinho do senador. O sobrinho. Do José Schalter, prefeito de São Martinho, e Robson Beck, vice-prefeito de São Martinho, que vieram ouvir as suas explicações e preocupações sobre as decisões relativas à distribuição dos royalties e, em especial, também, as consequências de modificações para a receita dos municípios. Eu fico muito grato. Fico muito grato que o senador Suplicy vem de São Paulo e elogiar os nossos municípios de Santa Catarina. Ficaria melhor vindo de V. Exª do que da minha par, que sou catarinense, elogiar o nosso prefeito Sol Lugero, São Martinho, o prefeito, o vice-prefeito, são municípios que eu conheço bem, aliás, por obrigação até, e também do meu modelo, do Ricardo lá, meu sobrinho. Ele e tal, o Clóvis Schleser também, que é vice-prefeito. E é um município pequenininho, lá no Oeste, eu sou eleitor, inclusive. Eu comecei há 50 anos, minha primeira eleição como vereador naquela comunidade. Fico muito grato que o senador Suplicy levante isso, que não deixa dúvidas que nós estamos concatenados nessas ideias. Muito obrigado. Muito obrigado, novo presidente e caros colegas, por poder trazer a reflexão da Casa, esta preocupação que interessa a todos, a todos os estados do Brasil e aos 5 mil e poucos municípios também. Muito obrigado.